Essa é uma atividade desenvolvida pela Unidade Interlagos, que tem como principal objetivo a transmissão e o compartilhamento de informações sobre saúde bucal com os educadores de escolas e de instituições que nos procuram e para que eles possam multiplicar essas informações nos locais de trabalho dele, com as crianças, com as famílias, através do material gráfico que é entregue para eles e também pelo uso do tapete. A programação que a gente teve hoje é maravilhosa, vou levar uma carga imensa para a minha sala, porque nós já fazemos esse trabalho. Então, melhorou muito minhas dúvidas, tirei tudo. Passar não só para os meus alunos, mas também para os meus netos, que estão chegando agora. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.